O município de Rio Branco, no Acre, vai receber mais um milhão de reais para ações de socorro, assistências vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Os recursos se somam aos outros seis milhões e trezentos mil reais que o Acre já havia recebido para ajudar a enfrentar a cheia causada pela alta recorde do Rio Madeira.